Olá meus amigos e amigas do nosso canal na comunhão dos santos hoje iremos conhecer a história de mais um santo franciscano que doou sua vida por uma causa, os pobres e menos favorecidos iremos conhecer a vida extraordinária de São Simão de Lipnick que foi confessor, que viveu entre 1438 a 1482 pois bem, vamos para a sua história Simão nasceu em Lipnicka, Moriuana, na Polônia Meridional entre os anos de 1435 a 1440 seus pais, Gregório e Ana, souberam dar a ele uma boa educação inspirado nos valores da fé cristã e apesar de sua modesta condição, preocuparam-se em assegurar uma adequada formação cultural Simão cresceu com um caráter piedoso e responsável uma natural predisposição à oração e um terno amor à mãe de Deus é uma das características dos santos, um grande amor a Deus Em 1454, viajou a Cracóvia para assistir a famosa Academia Ejangelônica Nesse tempo, São João de Capistrano entusiasmava a cidade com a santidade de sua vida e o fervor de sua pregação atraindo a vocação franciscana um numeroso grupo de jovens No dia 8 de setembro de 1453, o Santo Italiano havia também fundado na Cracóvia o primeiro convento de observância com o nome de São Bernardino de Sena Por esse motivo, os frados menores daquele convento foram chamados pelo povo de Bernardinos Em 1457, também o jovem Simão, fascinado pelo ideal franciscano preferiu seguir o evangelho, interrompendo uma carreira de sucessos Para tanto, pediu para ser aceito com outros dez companheiros de estudos no convento de Estreidon Sob a orientação do mestre de noviços, padre Cristóforo de Varese Religioso, eminente por sua doutrina e santidade de vida Simão recorreu com generosidade à vida humilde e pobre dos frados menores Alcançando o sacerdócio em 1460 Exerceu seu primeiro ministério no convento de Tarnou onde foi guardião da fraternidade Em seguida, se estabeleceu em Estradon, Cracóvia Dedicando-se incansavelmente à pregação evangélica com palavra limpa, plena de ardor, de fé e sabedoria que deixava entrever sua profunda união com Deus e o prolongado estudo da Sagrada Escritura Como São Bernardino de Sena e São João de Capistrano Frei Simão estende a devoção ao nome de Jesus obtendo a conversão de inúmeros pecadores Em 1463, primeiro entre os frados menores ocupou o ofício de pregador na Catedral de Vavuel por sua entrega à pregação evangélica das fontes antigas Ganhou o título de pregador fervoríssimo Desejoso em render homenagem a São Bernardino de Sena inspirador de sua pregação No dia 17 de maio de 1472 junto a outros frados poloneses chegou à Aquitania para participar da solene transladação do santo para o novo templo erguido em sua honra Novamente foi à Itália em 1478 por ocasião do capítulo geral em Pávia Nessa ocasião pôde satisfazer um desejo profundo de visitar as tumbas dos apóstolos em Roma e prosseguir depois de sua peregrinação à Terra Santa Viveu a feliz experiência em espírito de penitência de verdadeira amante da paixão de Cristo com a oculta aspiração de derramar o próprio sangue pela salvação das almas agradando assim a Deus Imitador de São Francisco de Assis em seu amor pelos lugares santos na eventualidade de ser capturado pelos infiéis antes de viajar memorizou todo o texto da regra da ordem para tê-la sempre diante dos olhos e da mente O amor de Simão pelos irmãos se manifestou de maneira extraordinária no último ano de sua vida quando uma epidemia da peste devastou Cracóvia Foi em julho de 1482 a 6 de junho de 1483 A cidade esteve sobre o fragelo da enfermidade na desolação geral os franciscanos do convento de São Bernardino se doaram incansavelmente no cuidado dos enfermos como verdadeiros anjos de consolo São Simão tomou aquele como um tempo propício para exercitar a caridade e para levar a cabo a oferência da própria vida por todas as partes passou confortando prestando ajuda administrando os sacramentos e anunciando a consoladora palavra de Deus aos moribundos e acabou também contagiado suportou com extraordinária paciência os sofrimentos da enfermidade e próximo da morte expressou o desejo de ser sepultado no umbral da igreja para que todos pudessem pisoteá-lo no sexto dia da enfermidade no dia 18 de julho de 1482 sem temer a morte e com os olhos fixos sobre a cruz entregou sua alma a Deus a causa de sua canonização retomada pelo Papa Pio XII em 25 de junho de 1948 chegou a bom termo com o reconhecimento de um milagre na cidade de Cracóvia em 1943 e decretada pelo Papa Bento XVI em dezembro de 2006 São Simão de Lipinica soube harmonizar admiravelmente o compromisso da evangelização e o testemunho da caridade que brota do seu grande amor à palavra de Deus e aos irmãos mais pobres e que também mais sofrem não conhecemos a data do nascimento deste santo sabemos apenas que foi entre 1438 e 1440 ele nasceu na vila de Lipinica agora chamada Lipinica Moruana um lugar ao leste de Cracóvia na Polônia e é por isso que o chamamos de São Simão de Lipinica desde os seus primeiros anos ele manifestou um culto especial a Maria a mãe de Deus seus pais Ana e Gregório eram profundos crentes e um casal decente ambos lidavam com a fornada e os pães que eles assavam eram vendidos pelo seu filho no mercado compreensivo a pobreza humana às vezes ele dava pães de graça àqueles que estavam muito famintos o jovem Simão frequentou uma escola próxima a sua paróquia e o padre vendo sua dedicação e curiosidade sugeriu aos seus pais que o enviasse a Cracóvia para estudos adicionais primeiro Simão estudou perto da igreja de Santa Maria e depois na academia de Cracóvia foi registrado nas crônicas universitárias que ele apresentou um grosso no lugar da taxa de inscrição obrigatória de seis grosso isso significou que ele vinha de uma família pobre grosso era a moeda Simão continuou seus estudos na academia ele era realmente um estudante meticuloso após três anos de estudos nos quais ele estava aprendendo artes liberais geometria aritmética música astronomia ele graduou-se na academia de Cracóvia com o título de bacharel para tal estudante qualificado uma direção natural seria seguir uma carreira na ciência Simão no entanto tomou outro caminho e decidiu juntar-se a recém-fundada ordem dos frases franciscanos observantes conhecidos como os bernardinos na Polônia o nome veio do fato de que o povo local costumava chamá-lo os irmãos da igreja franciscana de São Bernardo de Siena devido a influência da pregação fervorosa de São João Capistrano que viera da Itália e proclamava a palavra de Deus em Cracóvia há um ano cerca de 100 noviços ingressaram na orde de São Francisco entre eles estava Simão que foi para o monastério de Estradon após 8 anos aos 30 anos de idade Simão foi ordenado ao sacerdócio logo depois ele foi nomeado como prior de um monastério em Tarnou ele era um mau organizador então após 2 anos ele regressou a Cracóvia lá ele começou a reescrever antigos manuscritos e a pregar logo depois seu talento e maestria de pregação começou a ser apreciado foi dada a ele uma distinção reservada somente para pregadores proeminentes entre o crelo ele tornou-se um pregador real na catedral de Valwell naquele tempo essa função era destinada aos membros da Ordem de São Domingos a sua fórmula para pregação nas homilias era ora labora despreza reza trabalha e lamenta a última palavra estava relacionada a humildade a qual tinha que acompanhar os frutos da homilia entregue que apesar de boa preparação ao fazer seu trabalho você precisa lembrar-se da providência de Deus até o fim e confiar somente nela com a influência dos discursos de Simão muitos foram convertidos e voltaram para a igreja muitos também começaram a vida religiosa para aprofundar sua vida espiritual resgatados graças as palavras do franciscano observante o irmão Simão que era muito famoso por frequentemente dizer Jesus durante sua pregação ele repetia este nome três vezes Jesus 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 e depois o povo repetia em coro fazendo isso ele imitava o sermão de São Bernardo de Siena e São João Capistrano ele foi severamente repreendido por isso e acusado de pecar contra o segundo mandamento naqueles anos por muitas vezes Simão deixava o monastério e partia em peregrinação ele foi a Roma entre 1472 e 1474 e a Terra Santa entre 1478 a 1479 naquele período no século XV Cracóvia foi afringida diversas vezes por pragas mortais Simão de Lipinique tratou tais aflições como um tempo especial de graça dada por Deus às pessoas ele chamou de Jubileu e queria que sua morte fosse em tal período graças a sua boa vontade e atitude ele não temia servir aos doentes que infectavam outros com a doença ele foi de casa em casa procurar pelos doentes e mortos tratou deles ao trocar seus curativos alimentou-os e ministrou os sacramentos da penitência e da eucaristia ele enterrou os corpos abandonados pelas famílias e trouxe a eles a sua justa dignidade durante este tempo ele também servia como pregador o primeiro Jubileu que aconteceu entre 1473 após uma grande seca mas o Jubileu que o coração de Simão tanto esperava veio de verdade quase 10 anos depois em 1482 a epidemia da peste negra atingiu Cracóvia muitos moradores incluindo o rei da Polônia fugiram da cidade após pregar o sermão durante a oitava de celebração da visitação ele percebeu os primeiros sintomas da doença em seu corpo era certo que ele estava infectado e estava prestes a morrer após 6 dias de enfermidade cercado pelo cuidado generoso dos frades observantes ele partiu em torno das 3 horas da tarde no dia 18 de julho de 1482 a hora da misericórdia seu funeral foi no mesmo dia seu desejo era ser enterrado embaixo da porta de uma igreja de forma que as pessoas pisassem no chão acima dele no entanto o frádico ouviu o desejo dele esqueceu-se disso e o corpo de Simão foi como dito pela tradição do monastério colocado sob o altar as notícias de sua morte espalharam-se rapidamente as pessoas experienciaram total recuperação através de sua intercessão uma das enfermeiras rezou para que ele intercedesse por alguns créditos infectados com a peste e eles recuperaram-se completamente após este evento eles foram para o monastério em Estradon para agradecer por esta graça até o fim de 1482 foram registradas 151 curas de doenças críticas e mortais com a intercessão do franciscano observante Simão de Lipinica foi beatificado no dia 16 de fevereiro de 1685 a cerimônia culminou com uma processão solene de suas relíquias da catedral de Uauel até a praça do mercado depois para a igreja de Santa Maria e de lá pela rua Grodiza para a igreja dos franciscanos observantes em Estradon as relíquias estão colocadas lá até hoje na capela lateral de São Simão os esforços para canonizá-lo começaram no fim do século XVIII no entanto devido a muitas dificuldades políticas e mudanças históricas na Polônia este processo foi finalizado somente no início do século XXI São Simão de Lipinica foi canonizado pelo Papa Bento XVI no dia 3 de junho de 2007 a sua festa é celebrada no dia 18 de julho ele também é padroeiro da cidade de Cracóvia e também dos pregadores e dos estudantes pois bem meus amigos e amigas concluímos a vida de São Simão de Lipinica e pedimos a sua intercessão nesse momento de peste ele que doou sua vida até a sua morte sabendo que poderia ser contagiado com a peste e mesmo assim colocou-se à disposição dos mais pobres e dos mais humildes pedimos a sua intercessão como da bem-aventurada Virgem Maria para que toda essa peste a convivenciamos no século XXI possa se extinguir com a graça e o poder e a misericórdia de Deus Rezemos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São Simão de Lipinica rogai por nós Nossa Senhora das Graças rogai por nós São João Paulo II rogai por nós Muito obrigado pela sua companhia até o próximo vídeo Fique com Deus com as bênçãos da sempre bem-aventurada Virgem Maria